PAPAI NOEL Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Botei o sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que o Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Botei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que o Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre Seja rico ou seja pobre